1, 2, 3 Aprender inglês com os brinquedos bilingue da Chico. O comboio dos animais ensina os números, o alfabeto e o nome dos animais. A quinta interativa ensina o nome dos animais, os seus sons e outras curiosidades divertidas. E o Teddy conta histórias sobre as emoções. Brinquedos educativos bilingue Chico. Leave it, love it.